Oi meninas, bom, esse é o segundo vídeo do canal e eu vou fazer a tag me conhecendo melhor, tá? Pra vocês me conhecerem melhor. Bom, então, vamos lá. São 20 perguntas, aí eu vou lendo e vou respondendo pra vocês me conhecerem um pouco melhor. Então, nome completo. Deixa eu arrumar a câmera. Nome completo. Meu nome é Giovana Carolina Silveira. Onde você mora? Eu moro em São Paulo, São Bernardo do Campo. Estado civil, tem filhos? Estado civil eu sou solteira, porém eu namoro e eu não tenho filhos. Sua comida favorita? Tem várias, eu gosto bastante de comer aquelas gordinhas. Eu gosto muito de... Meu namorado mandou bem certo, tava vendo. Eu gosto muito de estrogonofe, eu gosto muito de lasanha, eu gosto muito de fast food. Mas as preferidas são essas, estrogonofe, lasanha, fast food. Qual comida você não gosta? Gente, eu não sou fã de comida japonesa. Eu não sou fã dessas comidas que tem tempero muito forte, tipo sarapatel, essas coisas eu não gosto. O resto eu como. Qual sua bebida favorita? Bom, vamos lá. A primeira é Coca-Cola. A segunda é suco natural de laranja. E a terceira é suco de morango com leite. São essas três. Bebida que você não gosta. Ah, eu não sou muito fã de álcool. Tipo assim, eu não gosto de... Nossa, tô toda curvada aqui. Tipo assim, eu não gosto muito de... Bebida forte, sabe? Não sou fã não. O que você menos gosta em você? Gente, eu não gosto da minha barriga. Eu achei ela gordinha e eu não gosto. Qual o seu pior defeito? Eu sou muito ciumenta com tudo. E eu não gosto, porque às vezes eu acabo sendo um pouco possessiva. Tipo, não aquelas loucas psicopatas. Não chega a ser, mas tipo, eu não gosto. É um defeito bem sério. O que é importante pra você em uma pessoa? Eu gosto de gente sincera. Sabe aquelas pessoas que, tipo assim, você coloca uma maquiagem horrível, você coloca uma roupa horrível e ela chega em você e fala Nossa, você tá linda. E tipo, você não tá linda, você tá horrorosa. Tipo, eu não gosto, meu. Se for pra ser minha amiga, que seja verdadeira, que seja sincera. Tipo, nossa, a roupa tá horrível e essa maquiagem tá feia. Tem que ser sincera. Qual tipo de filme você mais gosta? Gente, eu era muito fã de filme de terror. Só que eu acho que eu assisti tanto que eu enjoei. Ai, agora eu tô gostando bastante de filme de comédia e romance. Gente, ontem eu assisti os parças. Super recomendo, muito bom. Qual sua estação do ano preferida? Gente, não tem nem o que falar. Inverno, né? Pelo amor de Deus. Calor é um cu. Ainda mais pra quem anda de ônibus. Pelo amor de Deus. É horrível. Todo mundo grudando, todo mundo um junto do outro. Gente, é horrível. Quantos irmãos você tem? Tem um só. Qual esporte você pratica? Nenhum. Qual o seu time? Santos. Doce ou salgado? Gente, eu amo doce. Eu sou fascinada por doce. Fascinada mesmo. Quem me conhece sabe. Eu sou, tipo, muito formiga. Muito, muito. Qual animal você mais gosta e qual menos gosta? Eu amo cachorro. Eu tenho um, inclusive. E o que eu menos gosto? Gente, não tem um animal que eu menos gosto. Tipo, só... É... Reptis que fala. Tipo, não... Não gosto. Mas animal, assim, mesmo, tal, eu não... Tem nenhum. Que tipo de música você mais gosta e qual menos gosta? Eu amo sertanejo. E eu não gosto de... Rock, talvez. É que, tipo... Não faz tanta diferença. Mas eu... Não gosto muito de rock. Qual sua cor preferida? Rosa. Eu amo rosa. Tipo, meu quarto inteiro é rosa. Qualquer dia eu faço um tour aqui pra vocês verem. Meu quarto é todo rosa, então... E uma frase. Jesus True Love. Jesus Amor Verdadeiro. Então, gente. É isso. Acabou a tag. Deixa eu tirar aqui. É... É isso. Acabou a tag. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Ficou um vídeo curtinho. Mas é mais pra vocês me conhecerem melhor mesmo. Depois eu vou vir com outros vídeos. Tipo, de maquiagem. Vlog. Inclusive, já tem um vlog gravado que eu vou postar. E é isso. Deem muitos likes. Comentem os tipos de vídeos que vocês gostam. Comentem o que vocês acharam. O que eu posso melhorar. É... E é isso. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho. E... Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.